Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera do seu Hard Game Brasil e galera é o seguinte, mais um vídeo aqui do canal de Fortnite E bom galera, estamos na missão Coloque Batos de Borracha na Via do Varejo, no Parque Agradável e na Costa Convicta Bom galera, estamos começando aqui pela Costa Convicta, é logo no início da cidade, bem próximo a essa piscina Aqui a gente já consegue encontrar o primeiro pato de borracha E agora vamos para outra cidade, estamos caindo aqui na Via do Varejo agora, está marcado ali no mapa Fica na quadra de esportes da cidade É só a gente chegar ali na quadra e coletar mais um pato de borracha Bom galera, aqui poder deixar o likezão aí para fortalecer e se inscrever no canal Pronto, conseguimos coletar mais um pato de borracha aqui na Via do Varejo E agora vamos para o Parque Agradável Marcado no mapa, fica no posto de gasolina É só a gente descer aqui O posto de gasolina fica próximo a bomba de combustível Coletamos mais um Bom galera, é isso Espero ter ajudado, vou ficando por aqui Tamo junto, valeu Fui! Fui!